Olá galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac, sou o Isaac. Hoje vamos falar sobre o vídeo, o filme de Coraline como completa 15 anos esse ano e vai cair nos cinemas. Eu vou fazer o vídeo sobre eles. Hoje vamos explorar facilmente o enigmático filme Coraline e o Mundo Secreto. Pequenos ganchos para manter interesse. Esse filme é mais do que uma simples animação. É um mergulho em um mundo sombrio e misterioso que desafia a imaginação. O livro original foi escrito por Ney Kalman em 2002, que serviu de base para o filme. Conhecido por Harry Selick, conhecido por Estranho Muito de Jack. Hum, extremamente de Jack. Comentários sobre o estilo de animação e stop-mox utilizado do filme. Como isso contribuiu para a atmosfera única e sinistra da história. Breve menções e recepções críticas aos sucessos e comerciais. Apresentações de Coraline Jones, a jovem protagonista, e a sua mudança para a nova casa. Ao descoberto das pequenas portas secretas que levam a um mundo paralelo. Semelhante ao real, mas aparentemente melhor em todos os aspectos. O filme mostra que são duas mães e dois pais. Só que num universo diferente. Como vemos, Coraline coloca em risco quando ela entra dentro da porta. E descobre que a outra mãe quer colocar botão nos seus olhos. A descoberta do princípio sobril por trás deste mundo perfeito botou-se no seu lugar dos olhos e a prisão eterna. A luta de Coraline para escapar do mundo secreto é salvar seus pais. Ela tem um plano de encontrar os pais dela e as almas das crianças que a outra mãe matou. Então, com isso, ela faz um desafio com a outra mãe. O retorno ao mundo real e a conclusão da história. Ela consegue voltar ao mundo real, derrotando a outra mãe. Meio que derrotando, já que a mão segue ela. Só que mesmo assim, eu acho que a outra mãe ainda está viva. O filme demonstra que, depois que eles mudaram para o Palácio Rosa, os pais da Coraline agem diferentemente com ela. Meio que estranhamente. E descobrimos que tudo isso é o efeito da outra mãe. Para fazer com que a Coraline sempre volta ao mundo secreto. A maior posição é o perigo do desejo supercial. O mundo secreto oferece o que a Coraline quer, mas o custo é terrível. A análise do papel da outra mãe, como uma figura a controla e a prossegressiva. Como vemos, desde a segunda noite, a outra mãe vira uma pessoa possessiva. Foi desde esse dia que a Coraline descobriu que ela não é segura na outra casa. Possível leitura do filme como Possível leitura como Uma representação menos infantil, menos abandono, menos medo da mudança e o desejo do controle. O nome é de Coraline como um metafórico para a maturidade e a aceitação da realidade com sua versão. Como vemos, o filme demonstra várias ocasiões que a Coraline tem que ter responsabilidade a fazer o que é certo, entre outras coisas. Como vemos, o significado do botão nos olhos é a... A outra mãe é pegar sua alma e te matar. Como que ela come almas, ela é colocada como um comedor de almas. Que nem antigamente tinha as bruxas. A importância do gato como guia para ser protetor de Coraline no mundo secreto. O gato ajuda... É tipo um guia que ajuda a Coraline com a outra mãe, dando dicas para ela e várias coisas legais. Discussão sobre os espelhos e reflexões como sendo donadora de idade da percepção. Vemos que cada recepção... Cada fato que acontece no filme é um tipo de jogo que a outra mãe faz com a Coraline. E ela tem que ter se venda em cada um dos cenários. Qual filme recebido pelo público? Hum... O filme foi... 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 Recebido muito bem pelo público. É... O estúdio Laika. O primeiro... Foi o único filme que foi recebido muito bem. Os outros foi... Foi ruins e medianos. Não foi tão bom quanto Coraline. Comente... Comente a influência de Coraline em outros filmes em séries e animações. Aquele que mistura fantasia e terror. Tem vários filmes que é animação em terror. Como A Casa do Monstro. Norman. Coraline. É... O Mundo Secreto do... É... E o Mundo Secreto. É... Paranorma. Entre outros. Revisando o ponto... Desprova discutido no filme. Vemos que o filme Coraline... É uma demanda que coloca... Cada... Consequência... Dos seus atos. E... Que... Você deve sempre fazer a coisa certa. Mesmo que a sua vida esteja errada. Você sempre tem que fazer a coisa certa. Você sempre tem que fazer a coisa certa. E... Muito ruim. A sua realidade pode ser mais boa do que você pensa. É... Comente com suas próprias interpretações... É... E experiências... Com o filme. Sugere quem assistir... Hum... Assista novamente ao filme com um novo olhar. Agora que tem uma análise mais profunda. Pede para... Se inscreva no canal. No... E darem um like no vídeo. Se gostarem do... Do... Do conteúdo. A... A... Agradecimento. Obrigado por assistir. É... Vão no... Meus... Minhas redes sociais do canal. Para manter contatos. E... Ter novidades. Pequenas... Tchau. Eu sou o Izaki. Tchau.